E você gosta de Cavaleiros do Forró desse jeito? Ah, eu amo! A gente teve no programa do ano passado, a gente foi até Natal, que foi a saiu da Nordestinos, a página. Sim, maravilhosa! Ela foi repórter especial da gente no Fecha na Roça, e ela entrevistou o Cavaleiros do Forró. Vamos conferir! Juntos também, vamos entrevistar! Ah, que maravilhoso! Bora! Roda aí! E olha quem tá aqui do meu lado, um dos cantores. Ele vai falar já já com a gente, porque agora tá na hora do show, gente. Cavaleiros, gente, uma banda que tá em crescimento aí faz anos, que faz sucesso aqui no Brasil. De certeza, e olha só, com todo animado, muita música, o remédio, a animada. Oh, banda vem a doida! Oh, banda vem a doida! Oh, banda vem a doida! Dona doida de Natal! Oh, banda vem a doida! Oh, banda vem a doida! Cavaleiros do Forró, mas sucesso é moral! Tô aqui com o Ramon, com a Deizinha e com o Willy, não é isso, gente? Que melhora! Olha aí, ó, o que a gente tá me encontrando aqui. E aí, Ramon, como foi esse show de hoje, hein? Caramba, agora você tem que perguntar ao povo, né? Porque eu conheço o estado da Paraíba, cara. Desde o DVD que eu criava o segundo DVD, que foi o DVD No Reino dos Cavaleiros, que foi um recorde de público aqui na Paraíba. A gente tem essa trajetória, né, de trazer emoção, de trazer alegria. E, tipo assim, a gente tá com um quarteto turbinado, como meu parceiro Willy decretou a partir de agora, quando ele veio pra banda aqui. Era o quarteto fantástico, era o quarteto turbinado. Então, a gente tem uma trajetória, uma história de mostrar tanto as músicas do Cavaleiros do Forró, que até hoje faz sucesso. Se a gente não tocar, o povo fica triste. Então, a gente tem um repertório diversificado. E eu quero voltar mais vezes aqui, porque a gente mora aqui em Natal, pertinho do Rio Grande do Norte. Quero tocar muitas vezes aqui na Paraíba, porque é um estado que recebe a gente com muito carinho. O pessoal da Paraíba nunca decepciona. Faço as minhas palavras com a de Ramon aqui. A Paraíba sempre recebeu o Cavaleiros. Eu tô novinha ainda na banda, sou caçula. Eu sou a mais novinha, né? Tenho... Eu sou a mais novinha, mas ganho mais dinheiro aqui, né? Chora, mulher, chora! Com essa responsabilidade de estar em uma banda como Cavaleiros do Forró, levando o Forró pra outros lugares, além da Paraíba, além do Nordeste, além do Rio Grande do Norte. Particularmente costuma falar que, além de ser satisfatório, é um sonho também, né? As bandas que ele passou aqui... Já passei em outras bandas, mas tipo, bem lá no início, quando eu comecei, as bandas que se destacavam no nosso estado eram Cavaleiros do Forró, Sarró Dada lá atrás, Forró de Chacal. E Cavaleiros sempre foi uma banda que enche os olhos de quem acompanha a trajetória da banda, né? Eu tô muito feliz. Tô cantando hoje com amigos, tô cantando com ídolos, então... A gente tenta passar toda essa emoção pro público que tá lá embaixo, pra curtir o Forró, do Cavaleiros do Forró. A gente, além de cantores, né? Os da Cavaleiros, a gente é fã. Primeiramente foi fã. Não é que os meninos são velhos, não. A gente tem uma idade parelha. Tá agora pronto. Independente de trajetória, né? A gente tem admiração pelo trabalho que a Cavaleiros vem... O que Cavaleiros representa pro Forró, né? Então, quando a gente fala assim, não é porque Ramon é velho e Jaius são velhos, não. Mas é porque a banda realmente é uma banda que enche os olhos de quem vê. Inclusive, eu queria também que você falasse, porque você é a voz feminina do grupo hoje, né? E a sua xará. É, a minha xará. E eu queria que você falasse justamente dessa responsabilidade, né? De estar representando as mulheres também. Olha aí, a responsabilidade grande, né? Aqui foi palco de uma grande artista que eu, particularmente, sou muito fã, que era Elisa. E hoje tá aqui na Cavaleiros cantando as músicas. Eu me lembro quando eu assistia, assim, ficava babando ela cantando, né? E hoje eu tá aqui cantando as músicas que ela cantava e tudo pra mim. Sou grata demais. Mas eu queria fazer uma pergunta agora pra ele, porque ele rouba a cena, né? Todo mundo aqui concorda. Ah, porque eu fiz isso? Não, é porque você é vaidoso, né? Você é vaidoso. E faz de novo assim. Não, eu sou vaidoso. É biscoiteiro. Vocês se chamam biscoiteiro. Eu não tô brincando. Deixa eu pegar um pouquinho, Willian. Biscoiteiro. Vocês se chamam biscoiteiro aí. Deixa eu começar a fazer as academias que o Willian pega. Todo o New Brasil aqui, nosso produtor, pra tu ver. Quando eu chegar no trincamento... Chapada, chapada. Chapada. E as meninas secas, o Lucas, né, Ramon? Fica nada, mas ficava antigamente, hein? Inclusive, ontem no meu Instagram eu postei um TBT, quando eu tinha o cabelão, né? Que usava a lente e o pessoal dizia, Cadê a lente? Cadê o cabelão? Eu dizia, meu irmão. Mas de 1985, né? É, daquela época. Rapaz, eu adorei! Tem botox? Tu, 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 tu. Você quer que eu faça o mechão aqui da botostética? Pera aí. Tem, tem, tem. Tem botox, né? Eu passo o laque no cabelo. O laque que eu passo é tão forte que se eu passar embaixo, aí vai ficar um negócio, né? Totalmente... Uma semana duro. Menina! Pra você ter uma... Todo mundo tá dizendo, você não fica velho, não sei o quê. Bicho, é sempre tá sorrindo. É sempre procurar fazer o bem. É sempre votar nas pessoas certas, né? Que a gente vai chegar na eleição agora. Volta na pessoa certa. Acompanhar as pessoas boas. Não se estressar. De vez em quando me estressa, dá uma coceira aqui na cabeça. Mas é... Sempre procurar fazer o bem. Procure fazer o bem. Sem olhar a quem. Independente de tudo. O que vale é a amizade. O trabalho. A dedicação. E o carinho que você tem com o público. Pessoal, agora suas músicas... 22 anos de história. E as músicas são bem assim. Tem de desilusão amorosa. Tem de tudo. Agora vocês já sofrendo por amor? Cara... Eu ia dizer um negócio aqui. Eu mudei de assunto. Mas... Eu era cantor... Eu era cantor de... De vaneirão. De brincadeira. De striptease. Do Cavaleiros, né? Eu compus uma música chamada... Striptease do Cavaleiros. Eu vou tirando a minha calça. Enquanto a banda toca, eu vou tirando... Oi pra todo mundo. Obrigado pra todo mundo. Obrigado pra todo mundo. Obrigado pra todo mundo. E aí o empresário da banda... Que eu canto romântico, bicho. Aí eu descobri meu lado romântico. Só que eu canto... Eu canto... Por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu to cantando... Espere, não vá... Aí eu não consigo... Esquecer aquele lado safado meu. Aí faz... Agora acabou. Sei. Eita. A pergunta não foi essa. Já sofreu ou não sofreu? Eu so... Enrolando, né? Sofri não, macho. Essa banda aqui é uma sofrência total. Porque a gente passa 30 dias viajando. 28 dias. Quando chega em casa... É por amor. Por amor também. Quem nunca sofreu por amor, meu filho? Então é dor, né? Fala você, Daisy. Conta aí. Se eu sofrer já por amor? Sofre, mas passa. Toda a dor passa, toda a dor se esquece. Precisando, viu? Dessa passagem logo. Porque tá complicado pra mim. Tá sofrendo por amor. Eu tô, cara. Agora eu vou fazer uma pergunta. Posso? Pode, vai. Qual a música do Cavaloz do Forró que lembra a sua dor por amor? Mais de doçura, a vontade que eu tenho. Tem a câmera agora que eu vou cantar pra você uma música. Uma Dzinha aqui. Vem aqui a Dzinha. Cadê você? Estou aqui. Ana nasceu. E eu não dormi. Ele não dorme nunca. Mas ele não tá mais aqui, infelizmente. Chora, mulher, chora. Alguém já lhe fez sofrer, né? Já. Se alguém já lhe fez sofrer, você olha pra ele e diga assim, ó. Se ré pra lá, se ré pra lá, essa sua boca não mais vou beijar. Em orgulho de homem, amor de mulher, nunca vai mandar. É isso, gente. Banda Cavaleiros do Forró, agradeço demais a sua participação. A participação de vocês aqui no Ego Time, gente. A gente já tava tentando há um tempo. A gente foi pra Natal, até o ré junho. Eu aperrei bastante ré junho aí. Mostra o ré junho aí, mostra o ré junho. Mostra o ré junho aí, gente. Ele é que promoveu esse encontro aqui com vocês. A gente já tava tentando há um tempo e agora quero o próximo encontro já, viu? Tamo junto, galera. Aliás, isso aqui não é uma entrevista, não é um reality. Então tamo junto. Quando quiser fazer um reality, chama os Cavaleiros do Forró. Vai ser top. Gostei demais, gostei. Olha aí, fica o convite então pro reality. Será que vai rolar um striptease no reality? Com certeza, pô. Deixa eu só perder um pouquinho da gordurinha aí, que tá complicado. O pessoal dos camarim tão botando comida com força aqui, ó. Botando coxinha aqui, pastel. Aí a gente tem que dar uma amenizada na gordurinha pra chegar e fazer o... Tchau! Obrigado, gente. Um beijo no coração. Segue aí, Ramon Cavaleiros. Espero voltar mais vezes. Se regralar, se regralar, se regralar. Se regralar, se regralar, se regralar, eu já sua boca não vai se fechar. Em orgulho de homem, amor de mulher, nunca mais mandrar. Sim